Muitos duvidou da minha vitória Mas esqueceram que Deus estava em minha volta Hoje eu tô bem de boa Consegui dar uma vida melhor pra minha coroa Mas hoje eu tô de boa Consegui dar uma vida melhor pra minha coroa Muitos me disseram que eu não conseguiria Realizar meu sonho e melhorar minha vida Mas com fé em Deus, segui o meu caminho Vira em mim e se sempre foi o meu destino Pra todos é bovinho que sempre fala mal Nunca duvidi de todo o meu potencial E hoje tô aqui cantando pra você Que falou que um dia eu não ia vencer Mas hoje tô aqui cantando pra você Que falou que um dia eu não ia vencer Muitos duvidou da minha vitória Mas esqueceram que Deus estava em minha volta Hoje eu tô bem de boa Consegui dar uma vida melhor pra minha coroa Mas hoje eu tô de boa Consegui dar uma vida melhor pra minha coroa Muitos me disseram que eu não conseguiria Realizar meu sonho e melhorar minha vida Mas com fé em Deus, segui o meu caminho Vira em mim e se sempre foi o meu destino Pra todos é bovinho que sempre fala mal Nunca duvidi de todo o meu potencial E hoje tô aqui cantando pra você Que falou que um dia eu não ia vencer Mas hoje tô aqui cantando pra você Que falou que um dia eu não ia vencer Que falou que um dia eu não ia vencer